Olá para dois, eu me chamo Tia Liliane e vim trazer para vocês o vídeo inicial da semana 2 contendo os conteúdos da semana. Vamos lá, prestando atenção, hein? Em português, nós iremos revisar e fixar as vogais maiúsculas e minúsculas. Também trabalharemos a escrita do nome. Em matemática, veremos os números de 0 a 9. Em estudos sociais, veremos o conteúdo Eu Sou Assim. E também iremos revisar e fixar brincadeiras que você conhece. Em ciências, veremos o corpo humano e suas partes. Vamos ver cada parte do corpo humano. Agora, para finalizar, já que começamos essa semana com a utilização do livro, vou pedir para vocês pegarem o livro no tom da aprendizagem. Vamos usar a página 5 e a página 6. Vamos lá, acompanhe a leitura da quadrinha. Quer saber meu nome? Dê uma volta no jardim. Que meu nome está escrito em uma folha de jasmin. Jasmine é essa linda florzinha que tem aí na folha do livro. Agora, escreva o seu nome como souber. Tem uma linha aí para vocês escreverem o nome da forma que vocês quiserem. Mas tem que escrever o nome de vocês, tá bom? Na página 6, está assim. Observe a legenda e pinte. Então, vocês vão pintar de vermelho os ossos da mão. Vão pintar de azul os ossos do braço. E vão pintar de verde os ossos da perna. E assim, finalizamos o nosso vídeo inicial com os conteúdos da semana e com o livro no tom da aprendizagem. Crianças, um super beijo. E até a próxima.